Alimentação e transporte escolar são alguns dos programas realizados com recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O órgão vinculado ao Ministério da Educação completou 50 anos em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ao longo desses anos entregamos mais de 450 mil ônibus, geramos 350 mil vagas em creches e todos os anos adquirimos cerca de 150 milhões de livros para todas as escolas do Brasil, nos tornando o maior comprador de livros do mundo. Os números não nos surpreendem. Também todos os dias, quando alimentamos cerca de 41 milhões de alunos com o maior programa de alimentação escolar desse planeta. No evento foi anunciada a prorrogação até março de 2019 do prazo para que municípios apresentem ao FNDE projetos de obras paralisadas na área da educação e que precisam ser finalizadas. O esforço que está se fazendo é sentar com cada um desses municípios e ter mais de 850 obras concluídas. Muitos municípios não terminaram este processo de revisão com o FNDE. Então, para que não perdêssemos este prazo e essas escolas, nós estamos estendendo este prazo até 29 de março para que as mais de 450 que ainda faltam trabalhar com o FNDE, os detalhes finais, tenham oportunidade. Outra novidade é o cartão usado para merenda escolar no âmbito do Programa Nacional de Alimentos. Os primeiros cartões foram entregues pelo presidente Michel Temer para escolas de São Paulo e da Bahia. Com isso, o governo pretende dar maior transparência e simplificar a compra de alimentos por parte das escolas. Nós estamos dando um passo importantíssimo para a modernização do próprio fundo, para que o dinheiro chegue com mais agilidade aos estados, às escolas, com o cartão. Com o cartão que nós distribuímos, não é? Da merenda, nós podemos servir mais de 50 milhões de refeições por dia. Então, livro de um lado, refeições de outro lado.